Fala galera, seja bem-vindos aqui ao canal do Estúdio em Portugal E hoje nós vamos conhecer a escola agrária do Politécnico de Coimbra Gente, essa escola é enorme e é linda Bastante área verde, bastante área iluminada O céu hoje, olha, tá lindo aqui E vai ser um rolê daqueles Então, vamos começar Transformem sua vida Pra linda geral Estúdio em Portugal Você vai acompanhar comigo aqui, olha, como que é uma das salas de aulas Uma das salas de aulas grandes, tá? Olha pra isso aqui Esta é a sala de anatomia Onde temos as aulas dos alunos de engenharia agropecuária E essencialmente agora da enfermagem veterinária Portanto, os alunos de enfermagem veterinária tem aqui Tivemos de mudar agora com a pandemia as mesas De mesas para mesas individuais Fomos buscar algumas coisas antigas que aí tínhamos na escola De maneira a assegurar a segurança E pusemos todas as salas sempre que possível Com o espaçamento necessário Para que os alunos possam ter aulas de segurança Este é um laboratório É um laboratório onde se faz alguma investigação Prestação de serviços à comunidade E também um dos alunos também aqui tem aulas É um laboratório de sanidade animal Fazem-se aqui alguns estudos E está um laboratório relativamente novo É adaptação de um espaço antigo da escola É que já foi um antigo laboratório que agora modificámos E criámos este novo laboratório Aqui estamos no laboratório de solos Onde os alunos têm as suas aulas de solos Onde FADER aprendem a fazer as análises aos solos E onde também ajuda na prestação de serviços ao exterior Temos muitas empresas que nos procuram para analisar os seus solos E temos a participação sempre de alunos Tanto a nível das aulas como a nível de estágios curriculares Agora professor, me explica aqui Isso tudo é a escola agrária do Politécnico de Coimbra? Isso tudo e mais algumas que não estão aqui A sede do Politécnico que está agora integrada aqui dentro E vai ser a futura sede O resto é tudo área que está a ser utilizada pela Escola Superior Agrária E portanto temos aqui o bloco principal de aulas onde estamos Estamos mais ou menos aqui Temos aqui a UISCA Também temos aqui o Instituto de Contabilidade e Administração Este bocadinho não faz parte da escola agrária E depois temos aqui a parte toda dos pastos dos cavalos A parte da vinha, pastos para vacas Tudo isso aqui dá por volta de 150 hectares É coisa pra caramba E a gente vai tentar mostrar um pouquinho do que a gente conseguiu Aqui pra vocês no vídeo de hoje Então atenção aos detalhes Vamos lá E chegou aqui agora também o Pedro O Pedro que é estudante aqui, né Pedro? Me conta aqui, tem muitos estudantes internacionais? Temos, temos alguns Não temos tantos como desejávamos E por isso é que é importante virem para a Agrária de Coimbra Para o Politécnico de Coimbra Ah é? Então me conta aqui Como vem se todo mundo que está assistindo a gente de casa Por que deve escolher o Politécnico de Coimbra e a Escola Agrária? Basicamente o Politécnico de Coimbra tem uma comunidade muito unida Ainda por mais dentro da Escola Superior Agrária de Coimbra É que o nosso espírito é mesmo como se fosse uma família Nós todos, nós sentimos-nos como irmãos quando vimos para cá E isso é muito bom Gente, isso é muito bacana E o Pedro é responsável pela Associação dos Estudantes, é isso? Sim, sim E qual é o trabalho que a Associação faz nessa integração com a comunidade? Desenvolvemos um trabalho de defesa dos direitos dos alunos Também reforçar muito as questões da ação social Dos alunos que chegam cá, que têm mais dificuldades Desenvolvemos também papéis muito importantes na formação Com palestras, com workshops e tudo mais Gente, e sobretudo na comunicação entre os estudantes e a presidência da instituição Isso é muito bacana de ver funcionar E fico muito feliz de estar presente aqui mostrando um pouquinho para vocês Que estão acompanhando aí de casa Olha, vamos entrar no carro porque a escola aqui é muito grande A gente tem que entrar num ônibus para poder ir conhecer tudo Vamos lá, vamos lá Imagina você já entrando aqui para ir ter aula de campo, né? Como é que fala aquelas aulas que vai fazer de campo? É aula prática, aula prática, é isso Pronto, aqui à nossa frente temos a parte do medronheiro O medronheiro é um fruto que é um fruto silvestre Que é proveniente de uma árvore que cresce nas nossas montanhas e nas nossas matas O que estão aqui a tentar fazer é adaptar o medronho para sair das matas E para passar a ser produzido como se fosse outra fruta qualquer Como se fosse peras, como se fosse maçãs Para nós conseguirmos apanhar mais facilmente e para baixar os custos da produção É esse o objetivo E essa fruta é o quê? É salgada? É doce? É uma fruta doce, tem assim um travozinho amargo Mas é muito bom para fazer licores também e para fazer bebidas alcoólicas doces Gente, medronheiro, nunca ouvi falar, mas dizem que é bom para cachaça Então a gente tem que experimentar, não é? Olha, nunca vi essa fruta, mas o editor vai botar uma foto dela aqui Olha, isso é o tal do medronheiro Estranho, né? E aqui, olha, são plantações de laranjas Isso são as plantações de uva, tá? Para quem não sabe, são as videiras, que são as vinhas Aqui a gente já está vendo alguns animais também, não é? Alguns cavalos, ali tem uma arena E as ruazinhas aqui da escola agrária são lindas, não é? As ruazinhas verdes, exatamente Tudo verdinho, como eu dizia Muito bonito Muita natureza Olha, já estamos ouvindo os passarinhos cantando daqui, olha Identificamos, já não temos a zona das galinhas A zona dos cointos e dos porcos E a zona das ovelhas, temos aí o ovil Que foi agora, recentemente Tivemos, fizemos lá algumas obras de adaptação E que agora temos melhores condições do que tínhamos há um ano ou dois Estas são umas aulas de um projeto que aí temos Que é o projeto G-Móvel Em que estamos a utilizar, na agricultura biológica Estamos a utilizar, a tentar utilizar as galinhas Para apanhar as infestantes que estão no chão Em que estamos a utilizar químicos Agroquímicos para destruir as infestantes Utilizamos a galinha que vai andando Vai andando entre a plantação De maneira a apanhar as infestantes todas Então é tipo um túnel móvel Onde as galinhas ficam aqui E vão comendo as plantas, é? É, vão comendo as plantas que estão no chão, sim Caramba, gente, olha só Que engraçado, imagina o túnel das galinhas Aqui temos um pivô de rega Vai já à frente também esta zona toda biológica E temos aqui uma zona de milho de sequeiro Portanto, não é regada Onde temos aqui alguns estudos de variedades tradicionais de milho Em produção biológica Que é feito um projeto por um professor aqui da escola Que já trabalha há bastantes anos nessa área Da proteção das sementes Esta área da quinta está certificada em agricultura Nós chamamos de biológica Por exemplo, no Brasil, agricultura orgânica Aqui temos um talhão de biodinâmica Que foi montado por um estudante mestrado brasileiro Que fez cá o mestrado na escola E que montou isto Que é uma zona que neste momento está a produzir bastante Muitos dos produtos que nós vendemos na nossa loja São decolhidos aqui nesta parte E depois temos várias parcelas aqui Onde fazemos experiências de alguns projetos E que temos possibilidade de fazer Estou fazendo certo, né, equipe? Então, puxa Um, dois, três e... Ai, é muito leve É muito fácil Muito fácil ser orgânico, né? Caramba, minhas amigas orgânicas agora estão falando Não aprende Vamos lá, gente Um, dois, três Preciso da força de todos vocês Vamos lá? Eu acho que ainda não estava pronta Não, estava sim Olha aqui, gente Que linda Mamãe, vai crescer mais, amiga Que não está na tua hora ainda não Isto aqui é um mostruário vivo De plantas aromáticas, medicinais Condimentares, comestíveis Tem aqui um repositório vivo De várias plantas O objetivo é Mostruário vivo Para os alunos virem e se aperceberem Da quantidade de plantas E também reconhecê-las Portanto, é ao vivo Porque a maior parte está num livro Como fotografia E aqui podem encontrá-las ao vivo E fazer atividades também Desde as multiplicações Desde do tratamento Às podas Às colheitas Às secagens Portanto, todo o processo E qual é a erva mais diferentona Que tem aqui, Felipe? Por exemplo, Antemismolis Diz que é uma Uma macela É uma planta Que neste momento Não está a florir Mas ela dá uma flor Ela mantém-se mais ou menos Deste tamanho Só que dá uma flor É uma composta Eu vou buscar aqui uma flor Que tu vais reconhecer É muito utilizada O chá de camomila Isso é camomila E agora vou tirar as pétalas Da camomila Olha aí E a flor desta É assim É uns botõezinhos assim Olha aí É antivírica Aqui nesta área Era um antigo Estava a trabalhar Com uma armazém Estivemos a arrumar isto E agora temos aqui Uma parte aqui atrás Do armazém de produtos Produtos biológicos Dos insumos Para a área de produção biológica E temos aqui uma zona Que estamos agora a adaptar Está a ser feita Para um colega Que faz investigação Na área de milhos tradicionais Tem aqui uma câmara E guarda variedades Sementes de vários géneros E estamos neste momento Em fase de adaptação deste espaço Bem, estamos chegando aqui No picadeiro Para quem não sabe O que é o picadeiro O picadeiro é onde ficam os cavalos Não tem nada a ver com o circo Eu achava que era um negócio de circo Mas não é É onde ficam os equinos E aqui na escola agrária também A gente vai visitar agora o picadeiro Bem, estamos chegando aqui Onde o pessoal treina os cavalos Nossa, que imenso este espaço E aqui está o senhor Emanuel Não é? Que é responsável aqui Senhor Emanuel, quais são as disciplinas Que acontecem aqui? Quais são os cursos lecionados aqui? Aqui temos cursos lecionados pelo EASAC Que são os testes de maneio de equinos E equitação terapêutica Ali o João está a montar É um cavalo lusitano Que é o nosso cavalo Somos também criadores de cavalos lusitanos Este é um povo que ainda tem um ano Está aqui a fazer um pouco de maneio A deixar-se tocar Sensibilizar o cavalo Temos aqui umas cavalariças E ali, do outro lado Naquele edifício também Cavalariças que entretanto Foram modernizadas Aí vem uma égua E os cavalariças É onde ficam os cavalos É onde ficam albergados os cavalos Exato, é verdade Também é um povo Este povo tem 4 meses Que bonitinho É um povo lusitano É um povo lusitano Cá está a mãe A mãe lusitana Cruzada com um cavalo Que já foi aos jogos olímpicos Que é o Rubi Um por sangue lusitano É o produto Vamos ver o cavalo andar um bocadinho Tudo bem bonitinho Tem aqui os laboratórios Olha Laboratório de laticínios E eles traduzem aqui mesmo Vamos ver Nós aqui é a parte da queijaria Esta secção Que nós fazemos Desde queijos curados Queijos frescos Queijos de colaboração láctrica Uma variedade de queijos Isto como rotina Para além disso Temos depois Os tais ensaios Que foram isolados Recebemos o leite O leite é Tudo o que aqui entra É leite de vaca Fundamentalmente É tratado termicamente É pasteurizado E depois normalizado Em termos daquilo que é a gordura E segue depois Para os diversos departamentos De secções Digamos aqui Consoante o produto Que se vai fazer Portanto aqui É chamada a concentração Desnate Pasteurização Normalização Da gordura Portanto Que se faz No homogenizador São tais de receção E de fazer Maltes de leite Depois Nesta secção Aqui Temos vários Normalmente todos os produtos Vêm em portovagem Ou natas Para fazer manteiga Um sistema De batedeira Da manteiga Ok A Escola Agrária de Coimbra Está ansiosa Pela vossa vinda Para a Escola Superior Agrária de Coimbra Estamos à espera De todos os estudantes brasileiros Já temos bastante experiência Alguns estudantes Muitos estudantes brasileiros Já passaram por aqui E todos se deram bem Aqui na Escola Agrária de Coimbra Então estamos à tua espera Na Escola Agrária de Coimbra Bem pessoal Esse foi o vídeo de hoje Eu espero do fundo do meu coração Que ele esteja ajudando a você A fazer a tomada de decisão A escolha certa De qual escola vai ser A tua futura casa Aqui em Portugal Essa é uma decisão Que vai mudar a sua vida Vai ser um divisor de águas Esteja ciente disso E eu quero contribuir Com todos os detalhes Todos os pormenores Como fala aqui em Portugal Para você fazer a escolha certa Eu te espero no próximo vídeo Aqui do nosso canal Para conhecer mais uma escola Aqui do Politécnico de Coimbra Não se esquece De comentar tudo Que você gostou nesse vídeo E eu quero saber Quem está ansioso Para vir estudar cá Combinado? Te espero no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON